Promoção, mês da independência, Sazon. A gente já volta a esse bloco do programa da comunidade falando de Sazon. Sazon e Mercadinho São Jorge vão dar uma força para você conquistar a sua independência nas compras do mês de setembro. Para concorrer é fácil, basta enviar uma foto criativa com o seu prato feito com o Sazon. Na foto tem que ter o prato mais legal e criativo e também tem que ter o produto que você usou, Sazon. Então coloca Sazon, enche a mesa de Sazon lá, viu? A foto mais criativa da semana ganha uma recheada cesta de alimentos do Mercadinho São Jorge, mais uma cesta com tempero e Sazon. Olha só que legal! E para deixar seu prato ainda mais delicioso, no fim do mês o prato vencedor vai ganhar uma mega cesta de alimentos e um lindo fogão. Sazon e Mercadinho São Jorge juntos, por você! 12 horas e 14 minutos estamos de volta aí da nossa propaganda eleitoral gratuita, quase não saiu propaganda eleitoral gratuita e a gente volta com o Walter, né? Walter está lá no Gustavo Nascimento, onde, olha, não tenho medo de dizer que essa é a pior rua da cidade, hein? Vou logo avisando e, Walter, a gente está vendo que tem muita gente aí andando por aí, né, Walter? Pois é, Márcia Lasmar. Voltamos novamente aqui ao vivo, aqui do Gustavo Nascimento, aqui na zona norte de Manaus. Vou trazer aqui o cinegrafista Maurílio para a gente subir novamente aqui a ladeira. É sentindo aqui na pele o que os moradores vivem diariamente, subindo essa ladeira aqui com o risco de ser acidentário. Como aconteceu aí com a esposa do seu Lázaro, que caiu, né, quebrou aí a bacia, está aí a camada. Fui agora há pouco lá na casa dela, infelizmente não dá para conversar com ela porque ela está lá dentro do quarto. Mas esse buraco aqui, causado aqui pela erosão, causado aqui pela chuva, que está prejudicando ainda mais. Ó, você que acompanha aqui o programa da comunidade, você que está aqui no programa agora, a Semif entrou em contato com a nossa produção, né, falando sobre a situação dessa rua. Aqui no começo do ano, em fevereiro, eles estiveram aqui e colocaram esse barro aqui, deram início aí à terraplanagem. Mas teria que ter a presença de um outro órgão, que era a Água do Amazonas, para instalar os canos, colocar aqui os contadores. Então, por isso, eles não deram continuidade e entraram em contato com a nossa produção, dizendo que eles vão voltar aqui após esse serviço da Água do Amazonas de instalação dos contadores dos canos e vão voltar para concluir. Ó, mas a gente encontrou aqui alguns funcionários da Semif, da Prefeitura, que estão colocando essas pedras, esses paralelipípedos aqui, né, que é o meio-fio. Já iniciaram aqui o meio-fio e aí os moradores esperam que eles concluam até lá. Aqui a sarjeta, o meio-fio, a sarjeta, concluam, desçam e eles estão em comunicação aqui com a nossa produção, dizendo que após a colocação aqui do meio-fio da sarjeta, eles vão vir aí, mais uma vez, com a terraplanagem e colocar o asfalto. Os moradores, claro, estão esperançosos para que isso possa resolver de vez essa situação de perigo, de saúde, que eles estão sofrendo aqui. Mas, por enquanto, estão aqui, ó, ainda não sabem o certo quando isso vai acontecer. Por fim, pelo menos aqui, ó, a Prefeitura já está aqui com o meio-fio e a gente também fica no encalço, fica aguardando, viu, Marcinha? A gente fica aqui aguardando que tudo isso possa se resolver, que não possa trazer mais prejuízo, tanto de saúde quanto material, aqui para os moradores aqui da rua Carlos Souza. Volto com você aí, Marcia Lasmar. Obrigada, Walter Frota. Walter Frota cansou nessa subida, viu? Que ladeira, só quer saber de jogar vôlei, em vez de fazer corrida, fazer um cross. Ó, Ivan Nascimento já está correndo 12 quilômetros. Olha, Ivan Nascimento dando pena, a gente está comendo poeira do Ivan Nascimento aqui. O Walter já antecipou algumas informações aqui da Secretaria Municipal de Infraestrutura, mas eles disseram, confirmaram, estou com a nota aqui em mãos, confirmaram que realmente estão executando serviços de meio-fio. Foi feita uma terraplanagem que já tem tempo, essa terraplanagem que já tem mato alto, no meio desse barro todo aí, que é justamente jogar esse barro, e estão esperando a conclusão dos trabalhos da concessionária de água. Agora é importante que se cobre, porque o povo não pode ficar esperando a boa vontade da Manaus Ambiental para fazer todo o cano, colocar a encanação, tubulação, e a gente esperando, e eles esperando ali a boa vontade para poder encerrar a infraestrutura dessa rua. Disseram que devido a essa intervenção da Manaus Ambiental, eles tiveram que suspender o serviço, mas que as equipes vão ficar no local para finalizar o serviço de drenagem superficial que vai ser iniciado o asfalto na via. Mas o relógio está lá contando, e olha a água aqui, olha, jogada aqui na água. Olha isso, olha essa imagem aí, ó. Quem é que está com o Walter Frota lá? Quem é o cinegrafista que está com o Walter? Olha a imagem da água sendo jogada fora aqui na rua, porque não está chovendo. Você viu aí a água correndo. Maurílio é que está lá, ó. Maurílio é que está lá com o Walter Frota, na cinegrafia do Walter Frota, nosso repórter cinematográfico, Maurílio, que está lá acompanhando. E eu vi água sendo desperdiçada aí. Olha aí a água caindo aí, ó. Isso aqui pode ser esgoto? Eu vi ali um cano, acho que é esgoto, mas também acho que não é, não. Isso aqui também pode ser água desperdiçada. Tem que ver isso aqui direitinho, viu, minha gente? Tem que ver e principalmente agilizar essa obra. agilizar, porque é esgoto. O diretor está me dizendo aqui que acha que é esgoto. É esgoto? Esgoto a céu aberto. Esgoto a céu aberto. Isso é sujeira. Está aí, olha aí a água aí. Olha os detritos de dentro da casa sendo jogados no meio da rua. É esgoto a céu aberto. De que que é? É de esgoto. De cozinha, mas é da pia. O Carlinhos aqui que trabalha na Manaus Ambiental diz que é aqui. Detrito é qualquer bicho que possa. Só é cocô, detrito? É da pia. Ele está dizendo que aqui é da pia. Esse cano aqui é da pia. De lavar louça. Sei para onde é que vai. Caixa de gordura, né? Que o cocô vai para a caixinha de gordura. Vamos lá, minha gente. 12 horas e 20 minutos. E o diretor está defendendo aqui que o dele não vai para o lugar, vai para a força, porque lá tem saneamento. Lá já está pronto o sistema de detrito. Aqui vai para onde essa água? Está indo para o céu aberto. Vamos lá. Aí a pessoa começa a discutir com o diretor no meio do programa. 12 horas e 20 minutos. A gente vai acompanhar, vai ficar de olho para poder saber se realmente os serviços vão ser realizados. 12 e 20 minutos. Gente, olha só o que a gente vai trazer para você agora. Capricha nessa sirene aí. Eu trouxe ainda, antes da propaganda eleitoral entrar no ar, eu trouxe para você que nós iríamos aqui esclarecer sobre uma situação. Partes de um corpo dentro de sacos de lixo foram encontrados dentro de uma mala nas proximidades do cemitério São João Batista. A Priscila foi lá cedo para poder acompanhar o momento, a Priscila Mello, o momento em que a polícia militar abriu, não abriu o saco, mas parecia que se tratavam de partes de corpos ali, de um corpo ali tendo aquele saco plástico. Vamos ouvir o que a Priscila vai trazer para a gente, a Priscila Mello? Daqui a pouco a gente já traz para você a resposta do IML, que o IML já abriu o saco. Priscila Mello na tela. Pois é, uma mala vermelha foi encontrada na manhã de hoje, aqui em frente ao cemitério São João Batista, aqui no Bolevar Álvaro Maia. 7h20, 7h30 da manhã, a gente recebeu uma informação dos taxistas aqui do ponto, da Bolevar, de que haveria uma mala com sangue, com sangue. A gente verificou a situação, ela verificou a veracidade da informação, realmente a gente achou a parte de um tronco, a parte de um corpo no mundo. Dentro da mala tinham duas sacolas pretas, a perícia não abriu os sacos aqui no local, achou melhor abrir no IML. Mas segundo o delegado Ivo Martins, é possível sim que seja um corpo de uma pessoa, por causa do formato das pernas. Nós vamos verificar se o corpo é masculino, se é feminino, foi encontrado um preservativo, que pode ser um indicativo de alguma coisa, enfim, a gente está dando início às investigações nesse momento. Não dá para falar muita coisa, até porque não sabemos de muitas coisas, mas as equipes da Delegacia de Homicídios, de investigação de segmentos, já estão aqui no local, já estiveram aqui comigo, já deram início às investigações. Segundo as testemunhas, a mala foi deixada aqui por volta das 5h da manhã. E quem viu a mala aqui no local, foram os taxistas e um autônomo que trabalha aqui próximo. O caso vai ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Priscila Mello, para o programa Agora. Priscila Mello, isso foi de manhã cedinho. A Priscila trouxe para a gente algumas informações, manteve contato conosco sobre esse caso. Na hora você viu, o IML não abriu ali, porque também não tinha necessidade de abrir, tinha que levar mesmo lá para o laboratório para poder fazer o laudo e fazer a perícia direito ali no saco. Mas o titulado da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, o doutor Ivo Martins, que chegou a falar com a equipe, com a imprensa lá no local, já trouxe para a gente uma resposta, já emitiu um comunicado para toda a imprensa, dizendo que a perícia lá do Instituto Médico Legal já confirmou que se trata de pedaços de um corpo e de um corpo masculino, do corpo de um homem. Já houve essa confirmação. Não foi encontrada a cabeça, foi encontrado só o tronco em um dos sacos. No outro saco tinha a parte de cima da perna, o fêmur, a parte da coxa, e aí eles ainda estão tentando investigar para se identificar. Não tinha nenhuma tatuagem, não tinha nenhum sinal no corpo que identificasse, que tentasse chegar à identificação do corpo, porque a tatuagem facilita, qualquer tipo de sinal facilita a identificação do corpo. Nesses pedaços que eles encontraram, ruim a gente falar assim, é triste a gente se referir a uma pessoa falando de pedaços, mas infelizmente é isso que a situação foi achado o corpo. Agora, não foi achado sem a cabeça, foi achado o tronco sem a cabeça. Ah, os braços também, junto com o tronco em um dos sacos, e no outro saco somente as coxas, sem as partes de baixo das pernas, sem a canela, a batata, nada disso, só a coxa. E no saco onde tinha o tronco sem a cabeça, os braços também foram encontrados. Então, não tem nenhum sinal, o que a perícia entende é que foi feito o esquartejamento, é óbvio, e que foi usado um terçado, a possibilidade é que foi usado um terçado para poder fazer o esquartejamento desse corpo. A gente lembra aqui que trouxe essa semana a prisão de quatro pessoas, e um homem foi salvo na hora, porque a polícia viu um carro cheio de gente, e acabou interceptando o carro, e descobriu que se tratava de um prévio homicídio com o esquartejamento. O cara teve um livramento, disse até na hora aqui que ele devia repensar a vida dele, que ele ganhou uma segunda chance de Deus, da espiritualidade, que a polícia chegou bem na hora, salvou a vítima, e eles disseram, nós íamos matá-lo, e íamos esquartejá-lo, mas a polícia chegou e interceptou o carro, viu que o carro estava meio com suspeita ali, porque a polícia tem faro para poder identificar coisa errada, acabou interceptando o carro, e impediu o homicídio com o esquartejamento. Infelizmente, nesse caso, não foi possível. Vamos mudar de assunto, continua ainda com a ronda policial do programa da comunidade, a gente vai trazer informações para vocês sobre o motorista de ônibus da linha 450, Marciano Freire. Ele foi esfaqueado na estrada da Ponta Negra, Zona Oeste, durante um assalto. Segundo a polícia, o crime foi cometido por um grupo formado por três homens e uma mulher. Somente um dos bandidos foi preso, Douglas Júnior. Olha o vídeo de dentro do ônibus, o momento em que ele esfaqueia o motorista. Olha só isso, gente. Olha só o momento em que ele esfaqueia o motorista. O motorista está lá, dirigindo o carro, eles estavam dentro. Olha isso, olha isso. Para que isso, né? Para que isso? Olha só. Olha só o momento exato em que ele vai lá. Ele ia saindo, mas foi lá e deu duas facadas. Eu vejo ali dois golpes, né? Duas facadas, o motorista parou, foi levado para o pronto-socorro 28 de agosto, não resistiu aos ferimentos e morreu. E aí o Ivan Nascimento... Ah, ele não morreu. A Ingrid, realmente, a Ingrid traz para a gente aqui, graças a Deus, não morreu. O diretor está me dizendo agora aqui que ele resistiu, o quadro dele é estável e que ele não morreu. Eu tenho a impressão, olha um dos presos, olha aqui, um dos presos. Olha só isso. Aí o diretor está aqui me lembrando o caso que eu tinha dado uma carona para o Ivan. Nós saímos aqui da TV nesse dia. Foi na segunda? Foi, Ivan? Foi na segunda-feira, não foi? Foi segunda ou terça? Foi na terça-feira, eu dei uma carona para ele até na Ponta Neca, ele foi para lá correr com a equipe lá do Manaus mais saudável. E na hora em que ele está vindo, olha aí, Marciano Ferre, o nome do motorista, na hora em que ele está vindo, ele viu aquela confusão, viu o ônibus lá parado, um monte de gente gritando, uma confusão danada e viu o exato momento em que o motorista estava ali esperando para receber atendimento, ou seja, minutos depois do crime ter sido cometido, mas graças a Deus prendeu um dos integrantes, vai prender os outros e principalmente a melhor notícia, o homem não corre risco de morte, até agora o quadro dele é estável, ele se encontra internado e a gente espera que ele fique bem. Eu não sei o que leva o ser humano a estar saindo do ônibus e dar uma facada na pessoa desse jeito, né? Uma tristeza. A gente segue da capital, vai lá para Parintins, onde o Tadeu de Souza traz informações para a gente sobre um jovem que também foi esfaqueado lá na zona sul de Parintins. E ainda, um assalto de um pescador, levaram 4 mil reais do pescador, é Tadeu de Souza com a Ronda Policial de Parintins, direto aqui na tela do Agora. Tadeu, é contigo. Violência em Parintins, aliás, a região toda está marcada por uma onda de violência. Aqui em Parintins, um jovem foi esfaqueado e está em estado grave, foi operado na madrugada de hoje e seu estado de saúde é grave. A polícia de Parintins procura um homem moreno e baixo que na madrugada de hoje tentou matar com três facadas o jovem Marilson Tavares Carneiro, 25 anos. A tentativa de homicídio aconteceu no bairro Paulo Correia, zona sul da cidade. Familiares contaram que o jovem participava de uma festa de aniversário quando foi chamado por este homem que lhe desferiu as três facadas. O estado de saúde do jovem é grave. E o pescador foi assaltado em plena luz do dia e perdeu 4 mil reais. A senhora Loura Fernandes denunciou que no dia de ontem o seu esposo foi assaltado na Avenida Paraíba, zona oeste de Parintins por dois homens que o abordaram quando ele retornava para sua residência. Ela disse que o marido, que prefere não dizer o nome, é pescador profissional e os assaltantes levaram uma bolsa que continha 4 mil reais. Ele foi abordado por dois marginais, por dois elementos, e levaram a bolsa dele, uma bolsa preta. E o que eu quero pedir? A população que encontrar, o morador, alguém que encontrar naquela região ou por algum lugar da cidade, uma bolsa preta, está todos os documentos dele, está o caderno dele de cobrança, entendeu? Tipo, a gente não quer o dinheiro, a gente não quer o dinheiro, a gente quer a bolsa com o que está dentro. E a gente pede esse apoio, a população, aos parintinenses, gente. No estúdio da TV em Tempo, em Parintins, Tadeu de Souza para o programa Agora. Ela está dizendo que ela não quer o dinheiro porque ela já sabe que infelizmente não tem mais como conseguir o dinheiro nessa altura do campeonato. Ela está tentando salvar pelo menos o caderno que diz quem está devendo para o marido dela. Porque quem é que não vai querer de volta 4 mil reais? Ela está dizendo isso porque ela sabe que já era. Agora está tentando salvar pelo menos o débito que ainda tem, o remanescente, para poder o marido tentar recuperar esse prejuízo. Porque ser pescador já não é fácil. Ainda perde 4 mil reais assim no meio da rua ali de Parintins. Vou falar uma coisa para você, viu? É de perder a cabeça. Mas ainda bem que a cabeça dele está em cima do corpo. A mulher é muito centrada. Eles vão conseguir recuperar porque Deus sempre dá a justiça. Isso é que importa. Olha só, gente, a gente vai trazer informações agora sobre um professor que foi esfaqueado. Foi esfaqueado também, diretor. Atualiza para mim essa informação aí. Ele também foi esfaqueado aqui em Manaus. A gente volta aqui para a capital e o Juscelio Paiva está acompanhando. O nome do professor é Amin Costa, de 50 anos. Foi assassinado a facadas na quarta-feira no bairro Compensa, na Zona Oeste de Manaus. Ele estava em casa durante a madrugada. Uns homens, dois homens entraram na casa dele e acabaram esfaqueando ele no tórax. Os vizinhos ouviram a gritaria, ouviram a confusão, mas infelizmente ele acabou morrendo. O Juscelio Paiva foi acompanhar aí o velório, tentar conversar com a família para saber se tem algum suspeito. Juscelio Paiva na tela. Juscelio. É isso mesmo. Aqui no velório, o sentimento ainda é de tristeza pela morte do professor Amin Haddad. Ele que tinha 50 anos e foi encontrado esfaqueado dentro do apartamento dele na Compensa, na Zona Oeste de Manaus, na madrugada de ontem. De acordo com as informações preliminares da Polícia Civil, o professor foi atingido com pelo menos quatro facadas, que acertaram o peito, os braços e também os olhos do professor que ainda chegou a ser socorrido e levado para um SPA da Compensa e posteriormente para o hospital e pronto-socorro 28 de agosto na Zona Centro-Sul de Manaus, onde não resistiu e veio a óbito. De acordo com informações da Polícia Civil, informações preliminares dão conta de que dois homens cometeram o crime. Eles ainda não foram identificados. A delegacia especializada em homicídios e sequestros já está no caso e apura preliminarmente a morte do professor Amin Haddad como latrocínio, roubo seguido de morte. Agora a polícia tenta entender se os dois criminosos já estavam dentro do apartamento ou se eles entraram com o consentimento do professor. Aqui no velório, a professora amiga de trabalho que trabalhava com ele no Distrito de Educação da Compensa, o professor Amin que era professor de Filosofia da Secretaria de Estado de Educação. Eles comentaram a morte aqui com muito pesar. Ele era uma boa pessoa, um homem amável, era gentil, muito educado, entendeu? Dia 5 nós estávamos todos juntos, né? No desfile escolar e hoje estamos aqui, né? A Seduc também divulgou nota lamentando a morte do professor Amin Haddad. Muito abalados, os familiares preferiram não comentar sobre a morte do professor. Mas informaram que o enterro está marcado para as 3 da tarde no cemitério do Tarumã, também na Zona Oeste aqui da capital. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva. Que tristeza, como a vida é frágil, né? Como rápido assim, olha. Ele estava lá no dia 5, no dia do desfile, tradicional desfile das escolas, nesse dia que se comemora a elevação do Amazonas à categoria de província. Estava lá junto com os colegas, junto com os alunos dele, e tudo, e infelizmente agora está sendo enterrado. A polícia está investigando como latrocínio, mas eu tenho a impressão que para chegar assim na casa, eu acho que ele devia conhecer esses homens. Não é possível, essas duas pessoas aí, ou então ele já tinha invadido antes, tem que se ver se alguém facilitou, tudo isso tem que ser investigado, mas a gente espera que se chegue a autoria desses dois, eu não tenho dúvida de que vai chegar a autoria sim. A gente continua com a nossa ronda policial do programa da comunidade, são 12 horas e 33 minutos, a polícia investiga a morte de um homem no Núcleo 9, na Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. Ele estava desaparecido, havia quatro meses, e o corpo dele foi encontrado em avançado estado de decomposição também na quarta-feira, ontem. A gente vai trazer destaque aqui no programa, roda para mim. Foi em uma área verde, o dono do terreno que preferiu não gravar a entrevista, foi enterrar um cachorro quando encontrou o crânio de uma pessoa. Ele chamou a polícia. trouxemos aqui os familiares, a tia, os parentes deles, e eles, de acordo com o que falaram para eles, foi constatado que ele estava enterrado em barra de uma árvore grande e até a arcada dentária ela conseguiu identificar. A vítima seria um jovem de 20 anos identificado como Pablo Fernandes. Familiares já o reconheceram. O caso ainda é investigado, mas já a suspeita de que a vítima teria se envolvido com o tráfico de drogas na área. Familiares não quiseram comentar. Olha o que a polícia diz. Quem matou o homem deu uma pista para os familiares dizendo que ele tinha sido enterrado perto de uma árvore grande, que é para poder os familiares encontrar o corpo, encontrarem o corpo e tentar enterrar o seu ente. Mas após os familiares não conseguiram identificar que árvore era essa, o homem foi lá enterrar o cachorro e encontrou a cabeça. Olha só que situação. Então, a suspeita que ele era envolvido com o tráfico de drogas, infelizmente, mas, não, porque esse aí já tinha sido identificado como Pablo, né? É, tem que se avaliar e o diretor está levantando aqui a hipótese. Será que a suspeita que essa cabeça não é do corpo que foi encontrado descortejado? Tem que ver se o corpo tem a idade de decomposição desse aí. A idade que eu digo o tempo de decomposição desse aí. Porque esse aí está a desaparecer há quatro meses. Quem vai dizer é o perito do Instituto Médico Legal. São 12 horas e quanto? 35 minutos. Você que está aí do outro lado, difícil a gente dar dica depois de uma notícia como essa, né? Mas vamos calmar aqui nossos ânimos. Nosso querido Rui já pegou ali aquele buquêzinho que da outra vez eu queria perguntar dele porque ele estava me oferecendo esse buquê. Depois a gente vai saber. Mas agora depois de estar um pouquinho mais amenizada a história, a notícia vamos embora aqui que eu tenho que dar uma dica pra você. Vem aqui comigo, vem. Gente, olha tá com aquele pesinho a mais aqueles quilos extras que não saem de jeito nenhum. Não tem milagre pra ter um corpo perfeito não, viu minha gente? Mas da guerra contra a balança eu conheço uma dupla que dá show. Lipo Max Plus e Lipo Max Shake. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu tava muito acima do meu peso. As minhas roupas já não me serviam mais. E eu tentei vários tipos de dieta mas nada funcionou. Até que um dia eu vi a propaganda do Lipo Max na TV e pensei eu vou experimentar. Eu fui na farmácia comprei o shake comprei comprimidos e comecei a usar. Incrível! Em pouco tempo emagreci 6 quilos. Olha como eu era. E eu vou emagrecer muito mais. Viu só? Os comprimidos de Lipo Max Plus agem no controle e redução do apetite na eliminação da gordura abdominal e no funcionamento do intestino ajudando a emagrecer. Já a Lipo Max Shake você substitui uma refeição e vê resultado em pouco tempo. Lipo Max Shake é prático. Olha só! Vem em sachê e possui leite desnatado podendo ser preparado em qualquer lugar basta adicionar água. A linha Lipo Max você encontra em todas as farmácias do Brasil mas a preços promocionais somente nas logarias Angélica e Forma Bem. Agora se lhe oferecerem outro produto não aceite. troca de farmácia mas não troca de produto. E olha só troca de farmácia mas não troca de produto põe a foto do Wallace aqui porque ele pediu pra alguém filmar que ele não viu no início do programa o beijo que a gente tinha mandado pra ele. Coloca aqui. Eita que é muito gostoso né nego? Um grande beijo feliz aniversário muitas alegrias e muita força no comando da assessoria de comunicação aí do da nossa polícia civil. Vai ganhar um beijo peixe e o coração explode eu posso falar isso? O Ivan tá dizendo que tô apagando peitinho nessa foto viu olha o foi ele que mandou dizer ao diretor sou bem mandada já disse beijo peixe e o coração explode Quero mandar também ok? Filmou pessoal um grande beijo quero mandar um beijo também pra Cris Lima que é a prima da Luana Lima que a Luana tá em casa mandou a foto mas eu acho que o pessoal não conseguiu Cris um grande beijo feliz aniversário vamos lá pro nosso agora premiado são 12 horas e 38 minutos atenção quando eu disser alô você não vai dizer alô você vai dizer peixaria do almirante o diretor eu tô também dizendo que a ligação hoje vem lá do Amadeu Botelho eu vou dizer alô e você não vai dizer nem alô nem oi nem nada atenção alô restaurante do almirante falou restaurante ou peixaria? peixaria peixaria ele tá dizendo aqui quem tá falando? Maria Tereza Maria Tereza o que que tu falou? tu falou restaurante do almirante ou peixaria do almirante? peixaria do almirante tá bom passou passou porque ela nem gaguejou eu vou calhar tudo bem Maria Tereza quem tá aí em casa com você agora? é minha mãe Nilson Ferreira onde é que fica o Amadeu Botelho? o conjunto Amadeu Botelho? hã? onde é que fica o conjunto Amadeu Botelho? perto do mutirão ah perto do mutirão tá aí tá explicado agora tu vai sair lá do mutirão e vai lá pra zona oeste lá no São Tontão pra poder filar essa boia viu Maria Tereza? tá bom e manda um beijo aí pro Sidney tá bom tá bom que é lá da peixaria do almirante fala com a nossa produção menina eu sei onde é o mutirão mutirão é perto da cidade nova ha 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 acertei ou não? um grande beijo pra todo mundo do mutirão tá? um grande beijo pra todo mundo na zona norte na zona norte mutirão na zona norte ninguém confirma é lá onde o Sidão mora é lá onde o Sidão mora qual é a zona? o pessoal tá de férias olha como é que vem trabalhar hoje aqui minha gente olha gente um beijo pra você que tá aí do outro lado é o Danilo que tá aqui só de bermuda descalço aqui andando tá se achando um beijo pra todos vocês até amanhã que zona que é afinal de contas o mutirão minha gente vem cá Danilo vem cá Danilo vem cá Danilo mostra ele aqui ó mostra aqui rapidinho lá vem a Alessandra faz um zoom na perna vou tirar a cadeira vou tirar aqui olha aí ó olha aí ó olha aí ó descalço só de até com essa imagem zona norte disse que era zona norte é zona norte sei onde é porque é perto da cidade nova beijo pro Sidão beijo pro Sidão 12 e 40 beijo pro Sidinho com o coração explode pro Andréia até cortarem o programa vamos lá tá esperando hein Master um beijo pra Andréia um beijo pro Sidinho um beijo pro Sidinho um beijo pra Carla Alencar um beijo pra todo mundo tchau